O PowerPoint ganhou uma nova função que permite gravar áudio e vídeo durante uma apresentação de slides e ainda usar o modo teleprompter para você não ter que decorar o texto. Se você usa o PowerPoint para gravar apresentações, tutoriais ou videoaulas, a sua vida vai ficar muito mais fácil. Além de poder gravar todo o conteúdo, agora dá para posicionar o texto bem pertinho da câmera para que ninguém perceba que você está lendo enquanto vai passando pelos slides. Bom, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações porque tem conteúdo novo por aqui pelo menos três vezes por semana, hein, pessoal? Já são mais de 300 vídeos, então, com certeza, um desses daqui vai te ajudar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês esse novo modo de gravação de slides que foi acrescentado ao PowerPoint. Lembrando que eu estou utilizando a versão 365 do Office, a versão original, a versão paga. Então, se você tiver a mesma versão aí na sua casa, com certeza já deve ter aparecido esse botãozinho aqui em cima para você fazer a gravação dos seus slides. Então, vamos supor que eu tenha aqui a minha apresentação com vários slides. Eu tenho aqui também as minhas anotações que eu vou utilizar durante a minha apresentação e eu queira gravar esse conteúdo. Então, basta vir aqui no botãozinho gravar, clicar sobre ele. Olha só que legal, ele vai abrir aqui esse mini estúdio. Aqui estão as minhas anotações. E ele também já coloca aqui no cantinho a minha webcam. Então, se você tiver uma webcam aí na sua casa, ela já vai aparecer aqui no cantinho. Uma coisa bem legal é que se você clicar aqui nesse botão, você pode desfocar o plano de fundo. Então, você não precisa utilizar nenhum outro aplicativo para ter esse recurso, né? Basta utilizar aqui a gravação de slides do PowerPoint que ele já vai conseguir desfocar o fundo aqui para você. Uma questão de privacidade, às vezes você está com o quarto desarrumado, com a cama toda bagunçada. Então, você pode desfocar o fundo aqui da sua câmera. Uma outra função bastante interessante é que agora você tem esse modo aqui, que é o chamado modo teleprompter. O que ele faz? Ele coloca o texto aqui na parte de cima da sua apresentação. Então, as suas anotações vão ficar bem pertinho da sua webcam. E o que isso facilita? Bom, a ideia é que não pareça que você está lendo o texto. É mais ou menos como acontece com jornalistas que estão ali apresentando o jornal e não dá para ver que eles estão lendo, né? Por quê? Porque o texto está aparecendo diante da lente. Então, você não percebe que jornalistas estão lendo. A ideia aqui é mais ou menos essa, né? Deixar o texto o mais próximo possível da webcam para que dê essa impressão de que você não está lendo. E aqui embaixo, você pode controlar esse modo de exibição. Então, se você não quiser o modo teleprompter aqui em cima, né? Se você não vai precisar ler, você pode vir aqui no botão. Você tem esse modo de exibição em que as suas anotações aparecem aqui na lateral. Então, mesmo que você precise ler, você pode desviar aqui o olhar e ler aqui tudo que está escrito aqui nas suas anotações. E você também tem um outro modo, que é esse daqui, o modo de slides, onde não aparece nenhuma anotação. Então, você tem apenas aqui o seu slide e a sua webcam para fazer a sua apresentação. Lembrando que aqui nesses botõezinhos, você vai controlando o andar aqui da sua apresentação. Então, você pode adiantar ou retroceder, né? Enquanto você vai explicando o conteúdo, você tem o controle total aqui da sua apresentação. Aqui na parte de baixo, eu tenho alguns recursos que eu posso utilizar durante a minha apresentação. Então, eu tenho a caneta laser, clicando aqui sobre ela, eu posso usar para dar destaque aqui a algum conteúdo que esteja aparecendo aqui, né? Que eu queira chamar a atenção no meu slide. Eu tenho também a caneta, então eu posso rabiscar aqui a minha tela. Clicando aqui na borracha, eu apago o que eu fiz, né? Então, eu posso escolher aqui a cor, seleciono a caneta e aí eu posso fazer marcações aqui durante a minha apresentação. Se eu não quiser mais, clico sobre a borracha e apago tudo o que eu fiz. Eu também tenho uma outra ferramenta aqui embaixo, que é essa caneta marca texto, que eu posso utilizar para destacar aqui algumas partes do meu texto. Então, se eu estiver fazendo uma apresentação, eu posso utilizar essa ferramenta aqui, modificando a cor se eu quiser, para destacar determinadas partes aqui do meu texto dentro de um slide. Outro recurso muito legal é que você pode controlar o tamanho do texto que vai aparecer aqui no seu teleprompter. Então, aqui nesses comandos laterais, eu posso aumentar o tamanho do texto ou diminuir. Conforme o texto fica maior, aparece essa barra de rolagem aqui na lateral, para que eu possa ir rolando o meu texto enquanto eu vou fazendo a minha apresentação. Se você não quiser que a sua webcam apareça aqui na lateral, basta clicar aqui no ícone e pronto, a sua webcam é desligada aqui da gravação da sua apresentação. Da mesma forma, quando você clica novamente sobre o ícone, a sua câmera volta a aparecer. E você também pode mutar a sua apresentação. Então, se você clicar aqui, você fica sem o seu microfone, e aí, habilitando, você volta a falar aqui utilizando a sua câmera e também o seu microfone. Aqui nos três pontinhos, você escolhe o seu microfone, né? Qual microfone você vai utilizar para fazer essa gravação, e também a sua câmera, né? Se você estiver utilizando várias webcams aí na sua casa, você pode escolher qual se adequa melhor na hora de fazer aqui a sua gravação. Então, depois de conhecer todos os recursos desse novo modo de gravação de slides aqui do PowerPoint, chegou a hora de fazer a gravação da nossa apresentação. E para isso, é bem simples. Basta você clicar aqui no botão vermelho, vai aparecer a contagem regressiva, e a partir daí, a sua apresentação já começou a ser gravada. Quer ver só como fica bacana quando você precisa ler o que está escrito aqui na sua apresentação? Funciona mais ou menos assim, olha só. Olá, meu nome é Gustavo Minari, e hoje eu vim aqui para falar sobre o universo. Prestem atenção, porque esse tema é bastante interessante. Divirtam-se e aproveitem a aula. Está vendo só? Então, eu tenho aqui o texto, basicamente, na mesma linha da minha webcam. Então, fica muito mais fácil, as pessoas quase não vão perceber que você está lendo aqui, enquanto está fazendo a sua apresentação. Quando você terminar, basta clicar novamente aqui no botão vermelho, e aí a sua gravação é interrompida. Feito isso, o que você precisa fazer? Você vai clicar aqui em exportar, aí aqui você vai dar um nome para essa sua apresentação. Reparem que você vai salvar esse vídeo no formato MP4. Se você clicar aqui em personalizar exportação, olha só, você tem aqui o formato que você pode salvar, Full HD 1080p, e outros formatos aqui em 4K, 720p ou 480p. Essa variação aqui de formatos, ela é importante por quê? Porque se você salvar aqui num formato 4K, por exemplo, o vídeo vai ficar mais pesado. Então, vai ser mais difícil para você compartilhar. Então, se você, de repente, está mandando esse vídeo via WhatsApp ou via e-mail, você pode escolher uma resolução menor para que esse vídeo fique mais leve na hora de compartilhar. Então, escolhido aqui o formato que você quer salvar o seu vídeo, basta clicar em criar vídeo. Ele vai começar a fazer o trabalho, e isso pode demorar mais ou menos, dependendo do tamanho do vídeo que você gravou. Uma hora depois... Quando ele terminar de exportar aqui o seu vídeo, basta clicar aqui no botão laranja, e aí você já tem aqui o vídeo da sua apresentação que você acabou de gravar. Então, esse é um recurso muito legal, é uma função bastante interessante, que vai facilitar muito a sua vida na hora de gravar um slide, na hora de gravar uma apresentação, sem ter que recorrer a outro programa, sem ter que recorrer a aplicativos de terceiros. Utilizando apenas o PowerPoint, você já consegue gravar a sua apresentação com uma qualidade muito boa. Tendo essa opção de utilizar a sua webcam com o fundo já desfocado, e também esse novo recurso de teleprompter, que garante que você possa ler o que está sendo dito ali na sua apresentação, sem que a pessoa que está do outro lado perceba que você está lendo. E aí, essa função já apareceu aí na sua casa? Você já usou? Achou legal? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora pra escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.